Bom dia meus amores, hoje tá bem cedinho ainda, estou passando aquele cafezinho bem gostosinho ofereço a todos vocês, vou arrumar a mesa aqui do café da manhã e vou mostrar pra vocês como que tá o dia ali que tá bonito, olha aí, o céu está meio, mas vai sair sol eu creio o galo cantando e vamos continuar, eu convido você para uma nova rotina do dia a dia da casinha lá de Elayne Maia já estou separando aqui ó, chegou a minha caixa da Tapoe, essa caixa que chegou é da Vitrine 5 e essa nova revista aqui ó, é da Vitrine 6 em todo o Brasil é tempo de festa junina, tem muita coisa legal, muita coisa boa aqui em promoção olha só, logo de cara, olha a oportunidade boa pra você que gosta da Tapoe tá adquirindo essa linda jarra aqui ó, por R$ 65,90 esse pote de açúcar por R$ 36,90 essas lindas garrafas plus muito bom depois eu vou estar fazendo, folheando da revista Tapoe a garrafa, a garrafa, a garrafa não, a cafeteira já está apitando avisando que o nosso café já está pronto mas eu quero abrir aqui que eu vou levar para as clientes são poucas coisas, viu meninas, mas eu quero compartilhar com vocês tem essa Tapoe aqui ó, de 2 litros ela é de uma cliente deixa eu ver bem aqui direitinho é uma Crystal Wear de 2 litros vou estar levando hoje para a cliente aqui é a revista que eu compro mais barato para mim está distribuindo para vender para as minhas vender não para mim está mostrando o produto que eu estou vendendo para as minhas clientes né aí eu compro 3 ó aqui é aquela garrafa de 2 litros ela é muito bonita depois eu vou estar abrindo uma para vocês que uma é minha a gente eu solicitei 1, 2, 2 ó 3, 4 ela estava no preço ótimo e as minhas clientes aproveitou só 3, uma cliente aproveitou e comprou logo de vez que ela gosta de estar colocando água dentro da geladeira dela e eu comprei esse porta-cebola que é meu e essa tigela mágica de 1 litro também é minha que eu ganhei de brinde então meninas olha o charme dessa garrafa ela é um luxo muito bonita vou colocar aqui de frente para vocês observarem melhor olha só como ela é bonita coloquei aqui em cima da minha cama que eu estou com pressa e eu vou estar colocando aqui dentro da minha bolsa que são 3 uma duas três tá aqui meninas já arrumei a mesa para os meninos tomarem café tá o pãozinho aqui que eu compro de um dia para o outro porque a gente sai cedo o café já está na garrafa térmica o leitinho a caneca aqui do Ítalo a manteiga e eu tomo adoçante agora eu vou colocar um cafezinho aqui para mim ó só bem quentinho da hora e eu ofereço essa primeira xícara de café aqui para vocês todos meus amigos que estão aqui na nossa casinha que está chegando aqui na nossa casinha que seja bem vindo em nome do Senhor Jesus e para aqueles que também já estão chegando a cada dia vamos deliciar humm que delícia meninas vou deixar de conversa e vou me arrumar que eu vou deixar os meninos ao colégio e depois vou fazer as minhas entregas e depois eu vou resolver umas coisinhas e vou ver se dá pra mim ó o avião passando que eu moro aqui perto do aeroporto deixa passar eu vou ver se vai dar pra mim levar vocês junto comigo tá? fica aí não saia daí o sol já está saindo ó e eu ofereço essa prantinha pra todos vocês que vocês venham ter um bom dia coloquei algumas prantinhas no sol ó estão aqui pra pegar aquele solzinho esse estacto o sol está maravilhoso graças a Deus aqui algumas loucinhas que eu lavei que eu vou estar guardando que estava de debaixo do dentro do meu gabinete e meninas ó o canto do Chiquinho canta Chiquinho mostra pras meninas que você é o cantor canta meu filho canta canta meninas eu agora vou ao colégio dos meus filhos lá vai ter uma apresentação do dia das mães e eu vou mostrar um pedacinho pra vocês hoje vai ser a sala do Ítalo e eu vou estar compartilhando com vocês desde já eu agradeço todo o carinho e o amor que vocês retribui a nossa família e seja sempre bem-vindo a nossa casinha é com o lado de Elaine Maia agradeço a todos vocês fique com Deus e a solidão vai ter o pior castigo e todas as horas pra vocês